Recentemente aqui conosco, o médico Dr. Cláudio Ambrósio, ele é endocrinologista. Cláudio, ele está aqui conosco. Cláudio, muito obrigado pela sua gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. É um prazer, e eu vou fazer com isso, e eu vou passar a minha ação aqui com o Jornal da Record News. E toda a família está assistindo. Ok. Cláudio, que outras informações você poderia dar para a gente, além daquelas que nós colocamos só a título de apresentação do tema aqui? Sim, então, como é que a doença trans, ela traz muito prejuízo para a gordura, para a saúde cardiovascular, ou seja, problemas de circulação, por exemplo, ela propicia maior incidência de infarto, maior incidência de derrame. Então, realmente, ela é bastante prejudicial para a saúde. Agora, Cláudio, qual é a matéria-prima dessa gordura chamada de trans? Olha, ela é uma gordura insaturada, tecnicamente, mas ela é modificada, né? Então, ela é uma coisa que não é natural, não é uma gordura industrializada. Ela é muito utilizada porque ela melhora a textura dos alimentos, né? E além da consistência, e também ela faz com que o produto tenha uma vida mais longa na prateleira. Então, para as questões industriais, ela é bastante útil nesse sentido. Porém, não é para a saúde humana, né? Não é útil. Então, nós estamos vendo aí uma figura de que ela causa um entupimento das veias, das artérias ao longo do tempo e, com isso, acaba causando os problemas cardiovasculares que nós já dissemos. Cláudio, em outros países do mundo, essa gordura já foi proibida, tem restrição? Como é que é? Sim, em muitos países do mundo já foi proibida totalmente há vários anos, né? E é muito importante ressaltar que a gordura trans, ela aumenta o colesterol total, né? Além de aumentar também o colesterol ruim, que nós chamamos de LDL. E, como se não bastasse, ela diminui o colesterol bom, que é o HDL, que nós chamamos. Então, isso acaba tirando a proteção cardíaca, entre aspas, né? Então, de certa forma, a gordura trans, ela, além de diminuir o colesterol que dá a proteção cardíaca, ela acaba aumentando o colesterol ruim. Isso é péssimo para a saúde de todos nós. E qual é a avaliação que você faz dessa decisão da Anvisa, então? É verdade que vai até 2023 ainda, né? Mas de regulamentar isso. Sim, eu acho, eu vejo de uma forma muito positiva, embora que um pouco tardia, mas eu percebo que alguns anos atrás eles já limitaram o uso da gordura trans na indústria brasileira e agora, finalmente, vamos tirar isso do mercado porque não tem benefício nenhum para a saúde da população. Então, eu vejo com bons olhos, principalmente porque pacientes que já têm problemas, como, por exemplo, os pacientes diabéticos, né? Que têm alteração de glicose, já têm propensão a ter problemas cardiovasculares, isso acaba agravando a saúde da pessoa. Então, eu acho que isso veio a calhar, só vem a melhorar a saúde da população brasileira como um todo e, principalmente, as pessoas que costumam comer esses sanduíches e bolachinhas e esses lanches rápidos, né? Que agora vai ter menos esse problema para poder lidar com ele, que é a gordura trans que participa dos biscoitos, de todos esses alimentos rápidos, vamos dizer assim, como, por exemplo, você está mostrando aí a batatinha e outros alimentos no dia a dia, mas, principalmente, os alimentos industrializados e que ficam em prateleira. Nesse rol também está aquela pipoca de micro-onda ou não? Está, em algumas pipocas sim, porque, como eu disse, ele melhora a textura e a consistência dos alimentos, então faz ele ficar mais atrativo, né? É usado em várias coisas, como sorvete, por exemplo, ovos de páscoa e vários outros alimentos do cotidiano do brasileiro, né? A gente tem essa tradição de comer esses alimentos em determinada época do ano, mas as pessoas não tinham noção do malefício que estava fazendo para o organismo delas a utilização dessa substância, que às vezes a pessoa não tinha consciência. Mas agora, com essa nova lei, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que vai ser bom para todo mundo e vai ser mais um item que vai, provavelmente, ajudar no aumento da expectativa de vida da população, já que vai diminuir esse fato, né? Essa substância que só vinha trazer prejuízo para a saúde humana. Claudio, eu estou vendo bem aqui no canto o que você está falando comigo, um negócio que toda hora me chama a atenção, dizendo assim, e se você viver mais de 100 anos? Ó, eu estou com 73. Aí você me coloca um negócio desse, se você viver mais de 100 anos, eu vou começar a achar que eu vou conseguir viver 100 anos. Veja lá, hein? Olha, eu sempre digo que as crianças que estão nascendo hoje na Europa, nos Estados Unidos, a expectativa média de vida deles vão ser em torno de 100 anos, né? Não tem muitos anos que era raro você ver uma pessoa de 70, depois não era raro mais, agora você vê muita gente de 80, vai ser cada vez mais comum você ver pessoas de 90, e essa é a tendência mundial. Você vê aí que, por exemplo, tivemos uma mudança na lei de aposentadoria, que já reflete essa realidade que aumenta a expectativa de vida. E o que a gente vem debatendo nesse livro é o que fazer, quais as tecnologias envolvidas, como a vacinação, por exemplo, a vinda dos antibióticos e várias outras tecnologias e que vem da ciência médica, favorecendo aí a saúde das pessoas e a expectativa de vida que só tem de aumentar. Bom, eu estou vendo o livro, é publicado pelo editor Agente, é de sua autoria, se chama esse Você Viver Mais de 100 Anos de Idade. Eu agradeço muito a gentileza. Obrigado a você pela oportunidade, espero ter contribuído aí para toda a população, para melhorar a saúde, a sua saúde e toda a sua família. Muito obrigado. Acho que eu vou ter que comprar esse livro aí mesmo, como viver até 100 anos, não é? Dr. Cláudio Ambrósio, médico endocrinologista, gentilmente aqui conosco. Esperamos que isso seja, assim, uma receita importante para que as pessoas possam viver melhor. Ou os 100, ou os 60, mas vivemos, como ele disse aí, de uma maneira mais saudável.